Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, gostaria em primeiro lugar de começar por referir que a autonomia não se apergoa. A autonomia pratica-se e pratica-se diariamente. E por isso é estranho que o Partido Socialista venha agora aqui falar de autonomia quando tem vindo sistematicamente a ser cumpre-se aqui nesta Casa deste Governo da República, quando aqui apoia também o tratamento estimatório que é dado à Madeira, quando apoia a falta de solidariedade que aqui já referimos na falta de concessão de um aval que vai custar 84 milhões de euros e, portanto, estranho e lamento que se venha agora falar de autonomia da parte de um partido que é cumpre-se e tem vindo a ser cumpre-se de um tratamento que é inadmissível e é discriminatório contra a Madeira.